Olá, segundo ano! Vamos lá! Hoje nós vamos ter uma aula muito especial. Quem gosta de história? Ah, eu gosto muito! E hoje a nossa aula de ciências humanas vai falar sobre os objetos que contam história, tá? Então vamos lá? Vamos aprender muito mais sobre isso hoje, tá? Então olha lá! Ó, pra começar, eu quero saber se o segundo ano conhece esses objetos aqui. Ó, vou mostrar. O que é isso aqui? Qual é o nome aqui desses objetos que estão aparecendo na imagem? Quem saberia aí do segundo ano me dizer? São moedas, certo? Olha lá, essa aqui mesmo tem escrito, né? Mil réis. Então são moedas que hoje não estão mais em circulação, são moedas antigas, tá? Hoje nós temos aqui no país, né? A nossa moeda é o real, né? Que são aqueles dinheirinhos ali de papel e as moedinhas ali que são que vão formar os centavos, certo? Essa aqui mesmo que a Pró tá mostrando aqui foram moedinhas que circularam aqui no Brasil. Olha lá, data 1921. Então são moedas, né? Que têm mais de 100 anos, certo? E essa aqui, esse equipamento? Acho que o segundo ano não vai conhecer, né? Porque não é do tempo de vocês. É uma máquina de escrever. Geralmente, né? Nós utilizávamos a máquina de escrever para escrever textos, tá bom? Olha lá. E esse aqui, esse equipamento é um... Não sei se reconhece esses grãozinhos aqui embaixo. São grãos de café. Então é um moedor de café, tá bom? Ah, e esse aqui? Esse é bem diferente. Eu quero ver se o segundo ano vai conseguir descobrir que objeto é esse. É um ferro de passar roupa. Mas, Pró, que ferro diferente é esse? Na minha casa não tem um ferro assim, não. É porque esse ferro, ele é muito antigo. Olha lá, esse ferro, ele colocava... Ele é todo aqui feito, né? De metal. E colocava aqui dentro, ó, brasa, tá bom? Para esquentar e poder passar a roupa, tá? Hoje nós temos o ferro elétrico, né? Que a gente liga lá na energia, tá bom? Para esquentar. Aí esse objeto aqui é uma vitrola antiga. Então era onde ouvíamos música, né? Onde as pessoas ouviam música. E olha esse... É um relógio de parede. Um relógio de parede antigo, certo? Então bora lá. Vocês conhecem esses objetos? Possuem algum destes, né? Na casa de vocês? Então... As famílias de vocês guardam algum objeto, né? Mais antigo, que é da família de vocês, das pessoas, né? Que viveram antes de vocês. E que vão passando aí de geração em geração. Então vocês já conheciam, já tinham visto em algum lugar, de repente já visitaram algum lugar, né? Que tem esses objetos, tá? Já viram na casa de alguém? Vocês sabem como é que esses objetos funcionam? E qual é a função deles no nosso dia a dia? Então, cada objeto ali vai ter uma finalidade. Então, o ferro, por exemplo, que nós vimos lá naquela imagem, ele vai ter uma função que é o quê? Passar a roupa. Não é verdade? E aí, ele vai ser usado de uma maneira diferente, porque naquela época, né? Não era um ferro elétrico, não era usado ali na energia, tá? Mas ele não deixa de cumprir a função dele de passar a roupa. É só colocar ali a brasa, tá bom? Esses objetos são utilizados atualmente? Bom, tem lugares que utilizam, né? Ainda esses objetos. Tem gente que já tem esses objetos aí em casa, uma versão mais moderna. Eu mesma não tenho nenhum objeto desse mais antigo na minha casa, tá? Todos que eu tenho aí já são mais modernos, repaginados, mas eu já vi alguns desses objetos, tá? Mais antigos. Esses objetos foram repaginados ao longo do tempo, então nós sabemos, né, que com o avanço aí da tecnologia, muita coisa mudou, muitos desses objetos foram repaginados. Olha lá, um grande exemplo ali é o próprio ferro, que naquela época utilizava a brasa, hoje nós utilizamos, né, a energia elétrica para botar esse ferro aí para esquentar. Como são chamados os locais que vendem e colecionam objetos antigos? Então são dois locais diferentes, né? Nós temos o local que vende objetos, né, que são chamados de antiquários, e temos os que colecionam e ficam lá abertos para visitação, que são os museus. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso no decorrer da aula. Vamos lá? Então, olha lá. O que aconteceu com os objetos antigos? Então, olha que imagem interessante. Esse daqui é um telefone antigo, ó. Esse telefone era usado ali mais ou menos nos anos de 1950. Quando passa, assim, novelas antigas na televisão, né, a gente consegue ver também alguns objetos que eram utilizados naquela época, como era. Então, eu mesma já assisti várias novelas onde apareceu esse modelo de telefone aqui, né? Hoje em dia nós já não vimos mais as pessoas utilizando esse telefone, né? Com o passar do tempo e o avanço da tecnologia, vários objetos passaram por transformações. Então, a sociedade foi avançando, foi crescendo, e foi vendo que tinha necessidade de inventar alguns objetos, criar para facilitar. Facilitar o quê? Para a comunicação, no caso do telefone, facilitar nas atividades diárias. Então, por exemplo, o ferro, ele vai facilitar, principalmente ali, né, as donas de casa, os donos de casa, não é verdade? Ali nas suas tarefas diárias. Ali a vitrola que nós íamos, né, para animar ali as festas, para ouvir música. Então, o próprio telefone facilita a comunicação das pessoas. Então, com o avanço da sociedade, esses objetos foram criados para facilitar ali a vida das pessoas. E aí, com o passar do tempo e o avanço da tecnologia, esses aparelhos, eles foram se transformando, né, se tornando mais eficientes, foram acrescentadas nele outras funções, na verdade. Então, por exemplo, as pessoas que viviam nessa época aqui, que tinha esse modelo de telefone, elas nunca iriam imaginar que a gente ia ter hoje o celular, onde a gente não precisa mais nem telefonar para a pessoa, se a gente não quiser, a gente só manda uma mensagem ali por WhatsApp, não é verdade? Então, é uma outra função que o telefone ganhou, de mandar mensagens ali instantâneas, tá? Você pode estar em qualquer lugar do mundo e conversar com a pessoa através do WhatsApp, certo? Aí, agora, nós vamos ver o que é um museu, tá? Antes da gente compreender o que é um museu, eu quero fazer uma pergunta, é um desafio para o segundo ano. Por que será que esses objetos que a Pró está mostrando hoje na aula, por que é que eles contam história? Por que esses objetos são importantes, né, nessa questão mesmo histórica? Por que é que eles estão contando uma história? Então, esses objetos contam história porque através deles nós conseguimos ver, né, como era o modo de vida das pessoas em um determinado tempo, certo? Como é que essas pessoas viviam? Então, por exemplo, hoje eu tenho um celular que eu consigo mandar mensagem ali para quem eu quiser, mas naquela época que não existia o celular, que não tinha tecnologia de hoje, que não existia o WhatsApp, como era que as pessoas se comunicavam? Então, já existia o telefone? Existia, mas como era esse telefone? Não era igual ao que eu tenho hoje. Era um telefone diferente, certo? Como era que as pessoas compravam? Quando elas iam ali no supermercado, como era que elas compravam, certo? O alimento, como era que elas compravam roupa. Então, como era a moeda daquela época? Tinha o cartão? Será que tinha o cartão naquela época, o cartão de crédito ou o cartão de débito que nós usamos muito? Não tinha o cartão, não é verdade? Mas tinha as moedas, que nós até hoje temos as moedas, mas já não são as mesmas moedas, já são moedas diferentes. Então, esses objetos são importantes para contar essa história, não é verdade? Para dizer como era que as pessoas viviam naquela época, tá bom? Agora, nós vamos entender. Lembra que lá, no último slide, a Pró perguntou qual é o nome do local que comercializa, que vende produtos antigos e qual é o nome do local que coleciona e que vai expor, permitir que as pessoas visitem, que é o museu. Então, vamos lá. A gente primeiro vai ver o que é museu. Então, eu peguei a definição de museu. O que é o museu? Olha lá, nesse site aqui tem a fonte, que é museus.gov. Então, é um site que é do governo federal e ele está trazendo aqui a definição de museu. Então, museus são instituições sem fins lucrativos. Então, para você ir no museu, você não paga nada, tá bom? Que conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra natureza cultural, abertas ao público, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento. Então, o que é um museu? Prova, é uma instituição que ela vai colecionar esses objetos antigos, mas mais do que isso, ela não vai só colecionar, ela vai conservar, ou seja, ela vai cuidar desses objetos para não estragar, ela vai comunicar. geralmente, quando a gente vai no museu, a gente encontra lá pessoas que trabalham ali também, explicando de onde vieram esses objetos, às vezes também a gente encontra placas, escrito, de onde veio, em que ano foi fabricado, certo? Então, os museus, eles vão ter esse objetivo, de guardar e mostrar esses objetos, para que nós consigamos conhecer a história, o que aconteceu antes de nós nascermos, tá bom? E o que é mais legal, que os museus, eles não cobram, eles não vão cobrar a visitação, tá bom? Olha lá, aqui nós temos a imagem, de alguns museus, então aqui nós temos, esse é um museu, esse é outro museu, tá bom? E nós temos alguns museus aqui em Feira de Santana, tá? Então, olha lá, o primeiro, a Galeria de Arte, Carlo Barbosa, olha lá, temos o Museu de Arte Contemporânea, tá? Esse museu aqui fica próximo ali da Biblioteca Municipal, ó, o Museu de Ciência e Tecnologia, eu já fui, é o chamado Observatório Antares, tá? Eu fui lá para observar as questões do espaço, então, esse museu, ele é de Ciência e Tecnologia, e no dia que eu fui, eu fui para ver o espaço, tá bom? Temos ali o Museu Casa do Sertão, que fica lá na Universidade Estadual de Feira de Santana, na Uefes, eu também já fui, tá? no Casa do Sertão, o Parque do Saber, que fica ali, né, no bairro São João, na rua Tupinambás, Museu Regional de Arte, também aqui em Feira de Santana, olha lá, então Feira tem vários museus aí, né? Agora vamos lá, e um antiquário, vocês sabem o que é um antiquário? Então, o antiquário, ele também vai lidar com esses objetos antigos, mas ele vai ter uma diferença aí do museu, ó, vamos ler? O antiquário é uma loja que comercializa objetos antigos, como móveis, obras de arte, livros raros, artigos de decoração e muitos outros objetos, móveis e objetos que nunca saem de moda são bastante procurados em antiquários, como sofás, relógios, poltronas, armários, espelhos, cristaleiras, dentre outros, então o antiquário, ele já vai ter um objetivo diferente, porque ele vai vender estes objetos, tá? Objetos antigos, então, é diferente de um museu, lembra que nós falamos que não pagava nada para ir visitar um museu? O museu, a entrada é gratuita, então você pode ir lá visitar e conhecer estes objetos, mas você não vai poder levar para casa, se você quiser comprar um objeto desse para ter na sua casa, aí você já precisa ir no antiquário, tá bom? E aí você vai encontrar estes objetos lá para vender, certo? Agora vamos lá conhecer mais alguns objetos antigos, olha lá, o telefone, esse telefone aqui é mais antigo do que aquele que nós vimos no início, naquele primeiro slide, então, o telefone, ele foi criado pelo cientista norte-americano de origem escocesa, Alexander Graham, e a invenção teria ocorrido para aperfeiçoar, né, a transmissão do telégrafo, e na realidade o telefone, ele foi criado de maneira acidental, então, esse cientista, ele não quis, ele não tinha intenção de criar o telefone, tá? Ele estava lá tentando melhorar um outro aparelho que já existia e sem querer ele acabou criando o telefone e aí facilitando, né, a comunicação entre as pessoas e esse aqui, ó, foi o primeiro telefone, é, o primeiro aparelho, né, que foi criado. Ó, como era que usava esse telefone aqui? esse telefone aqui tirava do gancho, essa parte aqui é a parte que coloca no ouvido, você segura por aqui, coloca essa parte aqui no ouvido, né, e essa parte aqui é a parte que fala, tá bom? E aí pedir a ligação lá na central, tá? Olha lá, o ferro abrasa, lembra? Nós já vimos, então esse ferro ele levanta aqui, essa parte aqui levanta, você coloca a brasa quente para ele esquentar, tá? Então, ele foi utilizado, começou a ser utilizado lá no século IV, época que já havia o hábito de alisar as roupas ou engomá-las. Então, quando a roupa estava muito amassada, eles pegavam o ferro quente, esse ferro para passar. Esse ferro, né, ele foi criado pelos chineses, tá? Então, eles pegaram ali uma espécie de latão com brasa que tinha um cabo comprido para alisar ou engomar, tá bom? Então, isso aí, para tirar lá toda aquela parte amassada da roupa, tá bom? Olha lá, a máquina de escrever. A máquina de escrever, é... quando eu era criança, assim, um pouco menor, né, do que vocês, quando eu tinha mais ou menos uns três, quatro anos, tinha uma máquina de escrever na minha casa, tá? Então, é... todos os textos que eram digitados, eram digitados lá na minha casa, na máquina de escrever, porque, na época já existia, computador já existia, mas o computador também, naquela época, ele era muito caro. Então, por exemplo, a minha família, nem todas as famílias tinham condições de ter um computador. A minha família, por exemplo, não tinha condições de ter computador. Então, nós tínhamos ali a máquina de escrever, que era uma opção eficiente também e mais em conta, tá bom? Então, observe que ela tem ali o teclado, é um teclado parecido, né, com o teclado do computador e aí você digitava os textos, né, normalmente. A máquina de escrever, máquina datilográfica ou máquina de datilografia é um equipamento mecânico, eletromecânico ou eletrônico, equipado com teclas que, quando acionado, movimentam tipos que imprimem as letras, números e símbolos no papel, facilitando e dando maior agilidade ao processo de escrita. Então, nessa parte aqui, colocava o papel ofício e aí digitava, certo? O texto normalmente, assim como nós fazemos no computador, tá bom? Com a diferença aqui no computador, para imprimir, nós precisamos ainda de um outro equipamento que é a impressora. E aqui não, aqui você colocava o papel, digitava e o papel já saía aqui, ó, todo escritinho, tá? Era só a mesma máquina, tá? Olha lá, a máquina de fotografia, olha como era a máquina de fotografia, a primeira câmera fotográfica surgiu em 1839 e foi criada por um francês. Por volta de 1888, a nova arte ganhou popularidade com o surgimento da marca Kodak, que atua no ramo de fotografia até os dias atuais. Então, essa máquina foi criada aqui por um francês há muitos anos e foi em 1839, certo? E aí, quem espalhou a máquina pelo mundo, assim, foi essa marca o Kodak que até hoje existe e é desse ramo mesmo de fotografia, certo? Olha lá, a vitrola, o próprio vitrola é o aparelho de som, tá? Só que as vitrolas, essas vitrolas aqui, elas só tocavam, ó, o vinil, então precisava ter, olha lá, um disco de vinil para botar para tocar, certo? Na vitrola. Então, vamos lá, o toca-discos, ou vitrola, é uma invenção derivada do fonógrafo, o fonógrafo era um outro aparelho, tá? Ele foi criado por Thomas Edison e apresentado ao público em 1877. No fonógrafo, uma agulha era utilizada para gravar e reproduzir sons armazenados em pequenos furos feitos no cilindro de metal. Então, olha lá, coloca o disco, certo? e aí tem uma agulha que reproduz ali o som, tá? Na minha casa nós tivemos uma vitrola, mas não era, era mais moderna do que essa aqui, tá bom? Que reproduzia, lá na minha casa também tinha alguns discos de vinil, eu cresci ouvindo discos de vinil, agora era uma vitrola um pouco mais moderna do que essa, não era, né, como essa que está na imagem, tá? O moedor de café, olha lá, o moedor de café também foi inventado há muitos anos, ó, então os primeiros a moer grão de café foram os árabes, tá vendo? Por volta do ano 1200, eles utilizavam duas peças de pedra para triturar os grãos. Já em mãos gregas e romanas, a criatividade reinou, adaptaram o design de moinhos de trigo para fazer café. Seu moedor utilizava uma peça em formato de ampulheta, olha lá, que era encaixada em outra parecida com cune. A moagem era feita quando as duas partes eram giradas, então olha aqui a manivela, ó, que era girada, coloca o café aqui em cima, gira e o café cai aqui embaixo. Então, o moedor de café, tá? Agora, o que é que nós vamos fazer para comparar? Nós vamos ver como é que ficaram nesses objetos antigos depois que eles foram repaginados e aperfeiçoados. Então, vamos ver? Olha lá o telefone. Então, esse aqui, ó, lembra que eu mostrei que foi o primeiro aparelho? Esse já está até um pouco mais moderno do que aquele primeiro, ó, que tem até aqui os números, né? Então, esse daqui é o primeiro modelo e aqui nós temos um modelo, né? Quem tem telefone em casa ou tem empresas, né? Que tem também telefone fixo, então, geralmente, vem com esses, com aparelhos mais modernos, como esses aqui. Ó, que interessante, sem fio. Então, você pode levar, por exemplo, você atender o telefone na sala e você precisou ir lá na cozinha ver alguma coisa, você pode ir com o telefone, porque ele não tem fio, certo? Então, o telefone, olha lá, agora, olha lá, o telefone e o celular, porque foi a partir do telefone fixo, né? Que inventaram o celular. O celular, ele foi inventado porque é um telefone, né? Para levar para a rua, as pessoas tinham telefone em casa, mas o que era que acontecia, prova, muitas vezes, algum familiar precisava sair e aí ficava sem comunicação. tinham os telefones públicos, né? Na rua, então, se essa pessoa que estivesse na rua não ligasse para a casa, quem estava em casa não ia conseguir se comunicar com quem estava na rua. Então, aí foi pensado em que vamos criar um telefone para levar para a rua. E aí foi que criou, olha lá, o celular. E o que é que tem de diferente também entre o celular e um telefone residencial? É a questão, olha lá, da bateria, porque o celular, ele não precisa ficar lá na energia elétrica, ele é carregado e aí você pode utilizar enquanto ele tiver a bateria, certo? Então, é uma outra inovação. Fora que o celular, hoje em dia, ele tem vários recursos, ele tem uns aplicativos, o celular, você não precisa telefonar, se você não quiser, você pode mandar mensagem, você pode acessar a internet, enfim, o celular revolucionou, não é verdade? É a questão aí da telefonia. Olha lá, o moedor de café como ficou agora, então, o moedor antigo e olha lá, o moedor aqui mais moderno, então, ele funciona na eletricidade, você coloca os grãos aqui, liga lá na energia, aciona o botão e aí, ó, ele já vai cair aqui o pó moedinho, tá bom? Só colocar água no fogo e fazer o café e olha lá o ferro, olha lá, esse é o nosso ferro, né, a brasa, né, e nosso ferro elétrico e aí, nós temos também, quando a gente fala desse ferro aqui, que é o nosso ferro que nós utilizamos hoje em casa, nós temos o ferro a seco e também temos o ferro a vapor, esse daqui, olha lá, é o ferro a vapor, tá, que aí a gente coloca a água aqui dentro do ferro, tem um compartimento para colocar a água, tá bom? Olha lá a nossa máquina fotográfica, então, temos aqui a primeira, olha como ela era, né, grande, olha como ela ficou agora diferente, mais fácil, né, de levar. É algo também que a gente precisa levar em consideração ou próprio, porque é que esses aparelhos, esses objetos foram mudando ao longo do tempo, até para facilitar também, pessoal, essa questão aí do transporte, então, por exemplo, se tivesse uma festa de casamento naquela época, para fotografar, o fotógrafo teria que ir levar a câmera, como elezinha levava essa máquina aqui, certo? Só que essa máquina é uma máquina maior e aí mais difícil de transportar, mais difícil do que uma máquina menor, não é verdade? Então, eles foram, né, também modificando por conta disso, para facilitar no transporte, para ter uma tecnologia mais avançada, certo? A resolução das fotos também melhorou, a gente hoje também consegue ter foto, né, colorida, na época só tinha as fotos lá em preto e branco, tá bom? Olha lá a nossa máquina de escrever, hoje em dia não é muito comum a gente ver as pessoas utilizando máquina de escrever, hoje em dia as pessoas utilizam, olha lá, para digitar o computador, tá bom? Só lembrando que na máquina de escrever o papel fica aqui e sai na hora, digita e já tira o papel e no computador a gente ainda precisa de uma impressora, que é um outro aparelho diferente, certo? Olha lá a nossa vitrola, então nós temos, ainda a vitrola temos, só que essa vitrola aqui, que eu já vi de perto, é uma vitrola que é um pouco diferente dessa, ela tem outras funções, essa vitrola aqui, então essa vitrola aqui ela só tocava, olha lá, o disco de vinil, não é verdade? Já nessa vitrola aqui, a gente consegue tocar o vinil, essa vitrola aqui tem função de bluetooth, então você pode passar as músicas do seu celular, ela também tem a entrada USB, que você pode baixar as músicas no pendrive, tá bom? Ela pega a rádio também, a própria rádio você pode sintonizar e aqui na frente, olha lá, ela também pega CD, tá bom? Então, é uma vitrola, só que ela veio com outras funções, que nessa época que essa vitrola era assim, ela não tinha a tecnologia de pendrive, de bluetooth, então hoje com essa tecnologia a vitrola ela ganhou outras funções, mas ela ainda continua lá com a função de tocar também o vinil, certo? E agora, olha lá, nós vamos jogar um pouquinho, tá bom? deixa pra colocar lá o jogo. Agora vocês vão me dizer qual é o nome desse objeto da imagem, então como é o nome desse objeto aqui? É buzina, telefone ou máquina fotográfica? É um telefone, então só é ir marcando, ó, é bem simples. E esse, ah, esse nós já vimos quantas vezes lá na nossa aula, é um ferro de passar, um regador de plantas, ou um martelo, um ferro. Bora lá! E esse aqui é uma televisão, um rádio, uma bicicleta ou um brioche? É um rádio, não é verdade? Olha lá! E esse, olha lá, é um rádio, uma televisão ou uma mesa de centro, então aqui, ó, uma TV, não é verdade? Uma televisão antiga, olha lá! E esse aqui, ah, esse daqui nós vimos, é uma carroça, uma máquina fotográfica, uma televisão ou um carro? Uma máquina! E o último, olha lá, esse objeto aqui, será que é uma mesa, um armário, um fogão ou uma argola? Esse daqui, o segundo ano vai se surpreender, o que será que é esse aqui? Parece uma mesa, mas não é, é um fogão! Aquele ali, segundo ano, é um fogão antigo, e aí, ó, vocês podem também tentar melhorar sempre o tempo, tá bom? segundo ano, mais uma vez, sonho prazer estar aqui com vocês, e aí vocês já sabem, qualquer dúvida, anotar, perguntar pronto, tá bom? Tchau, até a próxima aula! Tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto